Boa tarde a todos, obrigada também, por exemplo, vou fazer uma intervenção mais formal, tinha pensado inicialmente falar mais à vontade, mas acho que o momento também é assim que exige, e portanto cumprimentava-me nas pessoas, seus administradores, para iniciar o tema limitado, a senhora subdirectora do Grupamento de Escolas Lima de Faria, naturalmente um movimento muito especial ao Guilherme, ao Emanuel, ao Rafael, a quem são atribuídas por já no setembro não limitada, bolsas de meditação, os de Neus. Aos familiares dos alunos, a todos os colaboradores da empresa, naturalmente aqui também uma palavra para o meu amigo que disse, tive e que tem também a educação, vice-presidente do Otopete Cardoso, e à comunicação social que está sempre aqui nestes momentos, e que também é importante fazer a divulgação das coisas que correm bem e das coisas que são positivas, como é neste momento, este acontecimento. E eu agradecia mais uma vez este convite que nos fizeram para estar aqui, em nome da Câmara Municipal, para esta entrega de distinções de mérito escolar. Contudo, antes disso, gostaria, em nome da Câmara, de nos congratularmos todos pelo primeiro prémio obtido na Gala Top 100, promovido pela Revista dos Pneus, na categoria Distribuidor de Pneus, distinção que, de acordo com a informação que tenho, já é o terceiro ano consecutivo. O que é realmente empresas com esta qualidade? E este prémio, evidentemente, que só foi possível, penso eu, merecei deste compromisso contínuo com a excelência, o espírito empreendedor, a visão estratégica da administração e a dedicação dos seus colaboradores. Mas já é sobre o motivo que nos traz aqui hoje, que quero partilhar com todos, algumas pequenas notas. Se olharmos ao que se passa em nosso redor, na atualidade, podemos afirmar que aquela frase de Nelson Mandela, dizendo que a educação é a arma mais poderosa que podemos usar para mudar o mundo, nunca fez tanto sentido como agora. Todos sabemos que uma sociedade sem educação é uma sociedade sem futuro. A ausência de pilares fundamentais, como a ciência, a cultura, a tecnologia ou a inovação, traga o crescimento dos países e, por via disso, uma sociedade que seja mais justa e solidária. A educação é, pois, uma responsabilidade coletiva que extravasa às salas de aula. Mas eu queria enlouquecer também, neste momento em que se passa por momentos difíceis, o papel dos professores, o papel dos funcionários, o papel da escola neste processo tão difícil. Relevo também, e por isso, esta outra dimensão da José 17 Irmão, concretamente a dimensão da sua política de responsabilidade social, que aqui se materializa na entrega das bolsas de mérito destinadas exclusivamente a alunos do Conselho, que são beneficiários da Associação Social Escolar. Este espírito de partilha social com a comunidade, onde está inserida, está no ADM da empresa, parece que é como se fosse quase uma impressão digital. Daí o enorme apreço que me merece esta iniciativa de premiar o mérito daqueles que, imprimentemente, das circunstâncias mais ou menos adversas, se destacaram na obtenção de excelentes resultados. Ao Guilherme, ao Emanuel e ao Rafael, quer também deixar o público reconhecimento pelo brilhante percurso escolar, percorrido, certamente, com algum elevado nível de sacrifício, perseverança e determinação. Quer também realçar o contributo decisivo das suas famílias na obtenção destes resultados, porque a casa é a primeira escola e os pais têm que ser sempre os primeiros professores. Guilherme, Emanuel e Rafael, corram sempre atrás da vossa vocação. Mantenham-se fiéis a si mesmo e àquilo que elegeram como o vosso designio de vida, enquanto o Presidente da Câmara Municipal Cantanheiro, comum que, naturalmente, do espírito que preside a atribuição destas bolsas de mérito. Para além do caráter social que está subjacente, elas são também, seguramente, uma boa forma de promover a consciencialização dos alunos relativamente à importância de uma sólida formação de base, condição indispensável para terem melhor acesso a uma carreira que, num futuro próximo, lhes permita sentirem-se realizados profissional e socialmente. A Câmara Municipal também cumpre o seu dever de promoção da igualdade de oportunidades no acesso a uma educação de qualidade, disponibilizando para o efeito alguns incentivos, como de resto e compete no âmbito das responsabilidades que lhe cabem. E neste particular, refiro-me concretamente aos apoios especiais no ensino secundário e às bolsas de estudo para alunos do ensino superior por iúdos de famílias de menores e aos nossos recursos. A complexa conjuntura mundial que enfrentamos exige muito de nós, mas ainda mais dos nossos jovens. É importante que estes mesmos jovens tenham consciência disso, pois a sociedade que todos ambicionamos depende muito das vossas competências, do vosso espírito e da iniciativa e da capacidade inovadora perante desafios cada vez mais exigentes. A terminar, recito naturalmente e mais uma vez a administração e os alunos distinguidos com as bolsas de mérito fazendo votos para que o futuro estraga, acredito que sim, o maior sucesso nas carreiras que podemos abraçar. Muitos parabéns para todos e para a família também.